Para muitos agricultores familiares de Pato Branco, é na tradicional feira do produtor que a venda dos alimentos acontece. E os consumidores já sabem que as quartas e sábados encontram verduras, legumes e produtos coloniais fresquinhos, de excelente qualidade, independente da estação do ano. O frio desta quarta-feira não espantou os clientes. Muitos vieram garantir os alimentos para os próximos dias. O frio faz parte, então a gente procura estar sempre presente aqui na feira. Primeiro uma prestigiar e outra, porque os alimentos que eles oferecem para a gente, a gente sabe que é de boa procedência. O frio pode até não espantar os clientes, mas os produtores, alguns nem abriram porque estão sem produto para vender. Quem decidiu abrir teve que selecionar bem o que ia trazer, porque muita coisa estragou. A Ana, que reside na comunidade São Brás e vende os alimentos que produz há seis anos aqui na feira, conta que as geadas registradas nas semanas anteriores prejudicaram muito as hortaliças. Bastante couve, couve folha, que caiu bastante. A selga também caiu, as folhas, porque ela é bastante água. E as alfaces, onde que segura mais a água, o gelo cozinha. É prejuízo. Prejuízo, a salsinha também, né? Salsinha cai tudo. Se o frio intenso das últimas semanas já causou prejuízo nas lavouras, para esta semana, os agricultores seguem em alerta. A preocupação é ainda maior. Tem bastante verdura plantada, né? E isso não é financiado nem nada, é tudo dinheiro posto vivo, né? Ponhado ali e não é retornado, né? Tchau.